Música Estamos ao capítulo 9, último capítulo, intitulado Sábado. O capítulo já começa assim. A semana passou toda de um jeito que eu não gostei nada. Toda vez que eu pensava no meu amigo, eu pensava no meu amigo e ficava. Por quê? Por quê? Por quê? E o porquê não saía da minha cabeça. Por que ele se matou? Por que ele fez isso? Tipo do pensamento ruim que agarra na nossa cabeça e não sai. Para piorar, o tempo em Petrópolis ainda estava muito ruim. Estava horrível. Chuva e nevoeiro. Nevoeiro e chuva. Chuva e nevoeiro. Aquela coisa que vai dando uma tristeza na gente. Uma melancolia que todo mundo vai ficando na fossa. Ficar na fossa, gente, é uma expressão que significa assim, ficar triste, ficar melancólico, ficar deprimido. E Cláudio diz que ele estava na fossa. Ele diz que o tempo piora assim que o de Petrópolis, só na Inglaterra. Por isso que ele ficou tão triste. A semana passou e na quinta-feira, na escola, ele ainda com esse sentimento de tristeza, fica olhando para o caderno. Olhando para o caderno, olhando para o caderno. E ele começa a observar o caderno dele, que existem duas folhas que estão juntinhas assim, né gente? Como em qualquer caderno. E aí ele pensa assim, se eu quiser eu posso separar essas folhas. É a cabecinha do Cláudio Tensão, né? E ele faz isso, ele separa as folhas do caderno. Depois ele diz, eu posso juntar as folhas do caderno. Posso separar, posso juntar. E ele fica nessa brincadeira de separar e juntar. E ele começa a pensar assim, é isso que está acontecendo com o meu amigo. Eu penso no meu amigo e depois eu separo e penso. Por quê? Ele se matou e eu junto. E depois eu separo. Por quê? Ele não explicou na carta. Por quê? Ele estava tão triste. E a cada porquê é como se ele pensasse no amigo, depois pensasse só no porquê. E ele começava a esconder as folhas no final do caderno. E ele ficou nessa história de porquê, 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 porquê um bom tempo. Ele pensava, nós jogávamos gamão, por que ele se matou? Ele pintava, gostava tanto de pintar, por que ele não disse para a dona Clarice o motivo da sua decisão? Nós gostávamos de conversar, por que ele não falou nada? E essa história de porquê, porquê, que ele dizia um, o amigo, dois, o porquê, um, o amigo, dois, o porquê, foi dando uma confusão na cabecinha de Claudio, gente. Que ele chega a dizer que a cabeça dele enguiçou igual a motor. O tempo passa e amanhece um dia de sol. Amanhã acabou a chuva, acabou o nevoeiro. E quando ele abre a janela, ele diz assim, hoje acordei com o céu azul. E aquilo é como se fosse um suspiro de renovação, depois de tanta chuva e nevoeiro. Sentido metafórico, né gente? Ele olha aquele céu azul e para a sua alegria não tem só um céu azul, tem um sol amarelo. E ele faz questão de dizer assim, vamos lá no sol amarelo. E tinha um sol que era uma coisa linda de tão amarelo. Um amarelo que quando eu experimentei olhar para ele, na cara, ele foi se alaranjando. E aí eu me lembrei da pintura que o meu amigo tinha feito no álbum. Era também assim, um céu de verão. Aí ele diz que vai pegar o álbum e que quando ele abre o álbum, que ele se lembra de que tem uma página lá azul com o céu de verão. Ele quer ver se aquele céu é igual ao céu que ele está vendo pela janela do apartamento. Quando ele abre o álbum, ele repara que são duas páginas de céu azul. Que o pintor, o amigo pintor, precisou de duas páginas para pintar aquele céu. E na mesma hora, essas duas páginas vão trazer a cabecinha dele, aquelas duas páginas de caderno. Lembra que ele havia ficado durante tanto tempo pensando no porquê, porquê, porquê? Ele começa a observar essas duas páginas e pensa assim. É, o meu amigo precisou de duas páginas para fazer esse céu tão lindo. E aí começam as reflexões finais que são maravilhosas. Ele diz assim. Abriu o álbum para comparar o azul que ele tinha pintado com o azul que eu estava vendo. O meu amigo tinha juntado as duas últimas folhas do álbum para poder pintar bem grande aquele céu. Fiquei olhando e olhando o jeito que ele tinha juntado as duas folhas. Olhei tanto que acabei até sabendo que eu não tinha nada que separar amigo para cá e porquê para lá. O que eu tinha era que fazer o que ele fez com as folhas e com o azul do céu, juntar, bem junto. Então juntei. Agora, quando eu penso no meu amigo, e eu continuo pensando tanto, eu penso nele inteiro. Quer dizer, cachimbo, tinta, por quê? Gamão, flor que ele gostava, morte de propósito, por quê? Relógio batendo amarelo, por quê? Blusão verde, tudo bem junto e misturado. E comecei a gostar de pensar assim. Acho até que se eu continuo gostando de cada porquê que aparece, eu acabo entendendo um por um. Fim. Gostinho de saudade já, né gente? Nesse último capítulo. E aí ele acomoda na cabecinha e no coração as dúvidas que não terão resposta. Mas que não diminuirão em momento algum o grande amor, a grande amizade que ele sente pelo seu amigo pintor. Então vamos aqui ao último capítulo. Capítulo 9, sábado, o céu azul e o sol amarelo. Por quê? Sofrimento. Não tinha que separar, era para juntar. E começou a gostar de pensar assim. Num amigo inteiro. Esse foi o passeio então que nós demos pelos nove capítulos fantásticos do livro O Meu Amigo Pintor, de Elígia Bojunga. Que nos mostra, pela ótica de uma criança de 11 anos, um pré-adolescente, Como lidar com o sentimento de perda, um amigo que se suicidou. Ela nos mostra como que uma amizade verdadeira pode fugir aos padrões. Nós temos um menino de 11 anos e um adulto. Ela nos mostra todas as vicissitudes, as angústias, os problemas que esse rapaz, que esse homem, né? Esse pintor adquiriu ao longo da vida. Nos mostra também a militância política, a prisão, faz uma referência ao período de ditadura militar, pelo qual o Brasil passou. Mostra também o relacionamento amoroso, afetivo não realizado e mostra a grande perda desse amigo. Faz com que nós reflitamos sobre como lidar com esse assunto em relação a uma criança. Dona Clarice explica, falar a verdade é sempre o melhor e ela precisa da ajudinha do Cláudio para isso. Então fica aqui o convite, leia O Meu Amigo Pintor, que não é um amigo qualquer, é O Meu Amigo Pintor. Muito obrigada por esse presente, Lígia Bojunga. Um beijo! Legenda Adriana Zanotto